Depois eu tiro Olha a cor do mar Olha Manda foto pra ele Que dei a chuva Não tem, não tem Nem ali no São Pedro tem Naquele portinho lá Não consegui se não Eu sei Ótimo Olha o sol Você vê A gente tava ali Parecia que ia chover ali atrás Será? Olha Tempo maluco Não é aqui, não é negócio de música? Olha a pedra do Mauro Quer entrar aqui pra ver? Ah, eles estão ali Pode ir Não é mais Esquistou Pode ter ele